E agora, mano, vamos aquecer e uma coisa que vocês nunca viram, vamos testar os fogos do rubi! Eu vi, eu vi, eu vi na vida o som, mas a pedra vem pra cá, o som mais claro da Amazônia. Bumbi! Bora pra lá, gente! O som que tem o poder, rubi, rubi, rubi. O som que bate forte. É o som! O som que bate forte. Ele é o Todo Poderoso, rubi. Salve, galera, rubi, light, cheguei! Salve, galera, rubi, light, cheguei! Salve, galera, rubi, light, cheguei! E hoje... Apresentamos de Bragança... A pedra mais valiosa do mundo! Salve, galera! Bora, meu rubi! Salve, galera, rubi, light, cheguei! Salve, galera, rubi, light, cheguei! Salve, galera, rubi, light, cheguei! Eu sou responsa, Cleocínio, cheguei! Bora, Caio! Salve, galera, o Caio chegou! E aí, Bragança? Salve, galera, rubi, light, cheguei! Chegamos! Não vai começar o Jong! Não vai começar o Jong! Não vai começar o Jong! O bagulho ficou doido! Isso! Um, dois, cinco, quatro, três, dois, um, e espalha! E o buraco começou! Os pitibu tão sondo! Se brigar, os pitibu tão sondo! Se brigar, os pitibu vão pegar! Tu brigou, os pitibu pegou! Pit pega, pit pega, pit pega, pit pega! Para pitibu vem! Olha os pitibu na pista, olha os pitibu na pista, olha os pitibu! Para caiu! Pega, 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 pega! Pega, pega, pega! Pega, 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 pega! O bagulho ficou todo mano! Faz o caqueado, faz o caqueado! Faz o caqueado e faz a pedra, eu quero ver! E quem tá solteiro, joga a mão, siga pra cima! Vida ali na palma da mão! Sou quem tá solteiro, sou quem é sincero! Quem nunca vai cá, só dá um grito! Para meu maestro! Para meu maestro! Para Chapatuba! Explosio! 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 Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como rolou Isso é o Biii! Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você tomou pra alguém Toca, Didi Caio! O teu olhar no meu foi te... Dá-lhe a pedrada! Mano, tu não perdoou O teu lugar O meu parceiro neguinho da cachaça chorona! Ele já tá na parada, mano! Você voltou Ninguém dá feliz em Bragança! Foi tão doido como amor Foi tão doido como amor E vai cantar bem alto agora! Só vocês! Quero ouvir! Se eu pudesse E que? Ei! Amor! E toma no zingado que toma no caqueado E para a minha resposta que o bagulho já tá doido, vai! Bora que o Ubi tá doido! Olha quem achar um celular, é só trazer aqui no comando e vai ter recompensa, né Drico? Olha o sinalzinho tá no caqueado, olha o pianinho, toca o pianinho, o pianinho, o pianinho! É assim caiu! A pedra mais preciosa de todos os tempos! É a pedra mais preciosa de todos os tempos! O caqueado começou a resposta! E toma, 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 toma caqueado! Olha o original, tá na área! Tá curtindo o caio sódio, eu quero ver o que foi que aconteceu, mano! A pedra mais preciosa de todos os tempos! Bota, pai doida! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem! 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 We'll be light. E aí, City Park? Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Mas veio você pra me ensinar. Ninguém tá feliz e pra cansa, solta a voz! Vou escrever na rua. Falei contigo e eu assumo. Tu foi embora e eu entendo, mas ficou tanto amor. Estou meio sem panos, eu preciso ouvir. Ouvir que me queres, a sentir que ainda me queres, e não foi dessa que acabou. Olha meu parceiro Simvalzinho, tá aí com a gente também! Alô Simvalzinho! Estendi por tão pouco. Serracinho também tá por ali. Eu já não sei mais, onde tu estás? Preciso de ti, pra gente matar. Essa saudade, 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 saudade. Onde tu estás? Preciso de ti, pra gente matar. Essa saudade, saudade, amor. O dedo tá revocado, tocando escobaias, beat, jogando no cara. Tão mirado, teste, dá pra mal, nós metemos. Vai, nós se tomba, nós ganhores. E bota no chingado, bota, bota no garquehado. E bota no chingado, bota, bota no garquehado. Joga lá pra cima, vai começar. De tanto fuma, maconha, eu vou falar pra vocês. Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um aeis. Que eis? Que eis? Que se foda a porra toda, eu botar toda, eu botar toda. Que se foda a porradora, embora, deixa eu cair, toma, toma, vem. Tá com saudade de mim, anda chorando. Se esconde não, baby, eu vou te achar, baby, vou te falar aonde eu vou estar. Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin. Que bebe pra esquecer de mim, mas tu não vai conseguir. Eu estou aí. Bota pra virar, bota pra virar. Vem comigo, vem. Se brigar, os pit vão pegar. E se brigar, o light vai pegar. Bora light, pega, pega. Pega beat, pega. Pega beat, pega. Pega beat, pega. Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão. Eu vou te ver ela pra festa, mas levar ela de mim, levar ela de mim, levar ela de mim. O Caio vai tocando e é vapor. Levar ela de mim. O Caio tocando e é vapor no caqueado, o Caio tocando e é vapor no caqueado. Vem, viadinho, ensina essa dancinha Vem, Gerasinho, ensina essa dancinha, vai Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Olha o caqueado Oi, oi, só o guzão, só o cabelão Só o guzão, só o cabelão, oi Vem, doido Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu E agora só os caras doidos, vai, vai Só os caras doidos, joga a mão, vem, dá-lhe sal Quem é Ed Braguença, joga a mão pra cima, dá-lhe sal Aê, joga pra cima, sal, sal, sal E lá vem o sapinho do rock doido, Gustavo Toda a cúpula do amigo das tandas, tá em você Você me perdeu Sal, 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 sal Aê, o meu amor em mim De nada Se me derrubou O foda é que você de mim não sai Vindo Olha o meu parceiro Eric Vamos O meu bando é do Júnior Aleno Meu parceiro Grande Croce, o Maltrata também O Edilson Fox e toda a galera Querido De gostar Se form agrinha eu me amarro No pico eu passo mal Subido Me form agrinha eu me amarro No pico eu passo mal Naquele pico eu passo mal Naquele pico eu passo mal Se form agrinha eu me amarro No pico eu passo mal Running PF curated Movie 毒 Ai meu Deus, eu tô passando mal O bicho ganhou o saltinho, eu tô tocando e a galera vai Me toma um violino, toma, toma, toma Toma um violino Toma um violino Toma um violino Do carquilhado, vai no gregado, fora do gregaio, pra ir doidar Vem, vem Vem, vai, 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 vai Pega, 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 pega Vem o que de parceiro, o Xerex O Dedé, o Xerex e o Frang Vem o parceiro, o Robinson, o Bula E a galera do Vila, vem sim Vem, 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 vem Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Eu vou ser tudo o que quiser Que me recordou Que você que me faz feliz Toda a minha vida Eu estarei contigo Eternamente E vazia quando fica a ver É o aquecimento do lar, gente Voltei, caralho Muito, muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar Te devorar, gente O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Então matou minha mulher Que tá solteira Joga a mãozinha pra cima E canta desse jeito Eu vou pra ousadinha Eu vou pra cachorrada O que? O que? Puta aí Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Sou você, joelho Vambinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Quero querer O bolso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de ó Bom ser vida louca E aí, se te pague, se te pague Maravilha O bolso das maravilhas Faz um favorzinho pra mim Faz joga, faz joga, joga Joga a bundinha pra mim Faz joga, faz joga, joga Joga a bundinha pra mim Esse, esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer E no terceiro macete E no você que quer, que quer Pô Com a merda eu pego Eu vou que vou Tentando A brava o balão começou Eu de cantinho Ela me chamou Pro beco O rubi lá te bota logo O bagulho pra estudar Caraca, você tá bravando só comigo Bora, bora Você é pra frente, pra frente Ombrio, cadê sua biriva Toma, toma E toma, toma Hoje é pra frente, pra frente Ombrio E aí, Marquinhos Um, dois, três Toma Vem me toma, toma Vai me toma, toma E vem me toma, toma Toma, toma Toma, toma Elas passou Olhou Chamando Atenção Que puta safada Elas querem sentar pro macarrão Que puta safada Elas querem sentar pro macarrão Rubi lá te Que puta safada Pegudo dos melhores do ano Vamos de marcação Porro do quadro Andou na plancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Se tu andar Andou na plancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão Se amou o balcão Se amou o Eric Me senta como, bebê Paixona não Porque é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Paixona não Porque é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Elas querem sentar pro macarrão Porque é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Na movimentação A novinha tem o dom Olha o reverso Dancei essa pras faixas Jogadinha Está igual a gente também Bora roxinha Pois cria Dancei essa pras faixas pretas Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pois cria Na movimentação A novinha tem o dom Faz a jogadinha Mordendo a boquinha 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 Pois cria Everybody's going to the party Have a real good time Rebolleda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós dois precisamos conversar, senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro, você foi meu primeiro erro Conheira, joinha, só lá com a gente também Um abraço E a Cidiane tá na área Você foi meu primeiro erro, você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar, você não quis me atender E aí meu parceirinho Playboy E se você quiser voltar pra somar como mais um Quero uma máquina do tempo Resetar nossos momentos Pra sempre eu e você É o boy É o boy, o boy, o boy, o boy E aí meu bem formático E aí Tizão Prazeros de baixo, irmão, vamo lá Brota na treta novinha, pega a visão E de putas mania, vou chegar ao boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te gatucar e fazer o Adelwell, Adelwell Brota na treta novinha, pega a visão De putas mania, vou chegar ao boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu E aí meu parceiro, Raul Isto, mano E aí o Hélio da CL com a gente Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o trem Carolina Todo mundo é caíte Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Firelight Bota pressão, bota a piseja Como é que ela tá, hein? Ela tá soltinha, brota na quebrada Bala na rava, essa mina é sensação E com as amiguinha que caem não para E na safada deixa eu lançar Já já o show Bota soltinha, brota na quebrada Bala na rava, essa mina é sensação E com as amiguinha que caem não para E aqui ao lado o papo e dança O nosso mestre de Gilmar E na safada deixa eu lançar E na safada deixa eu lançar Alu Gerrazino Alu Gerrazino E aí Gilmar, Alu Carnitão E aí Gilmar, Alu Carnitão Longe da terra natal, tio Teves É pra tocar no paredão Pra que, pra que, pra que Fabrício Pinheiro está presente com a gente O homem da Red Blue Aquele abraço, Fabrício Pinheiro Tamo junto, meu irmão Prostituto Vagabundo Não vale nada Ai, ai, ai Te ligando E só chamada Recusa Fabrício Pinheiro O nome da emoção Você era o Sudestein Naquela tara Usando nada Não é a meia E hoje? Hoje a gente lá Então vai Se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Vai Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Mas chega agora E depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou O show do light Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade Fala a verdade que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me dê E aí Davidson! Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Fala zero Fala zero Começando outra vez E aí Ruim? Passando a borracha no que já passou Você é a pedra Você é a pedra Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estou com o orgulho ferido E vamos juntos Pro chão Do poderoso Ruby Light Com os sabores mais bragança Recebendo O nosso Considerado som Que tem história 71 anos E a gente por aqui Vamos no chão Porque o chão É nosso Porra! Rupi! E depois do chão A gente passa aí Para os nossos parceiros Do crocodilo Meu parceiro Dinho Gordo Patreza Marlomite E toda a família Crocodilo! Patreza Patreza Palhazinho! Pai Vem você passar Me apaixonei no teu No teu olhar, coração, não voltou E a galera de novo te volteu Um abraço a você Um grande amor, esperei você Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na triste solidão Vai rolar Vai Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Do quanto eu te amo Nas minha paixão É o meu primeiro amor Tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Fora pra cima, meu maestro! 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 Valeu, Didio Boia! A louça de parque! Vai conversar! Vai conversar! Vai conversar! O rumbi! O chão do light! Vem com a gente, bebê! Vem com a gente, bebê! Ele chegou! Ele chegou! Ele chegou! Novo poderoso rubi light O considerado! Tecnologia e evolução Pra fazer você vibrar e dançar E aí, bebê! E aí, pregancha! Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz aí! Festividade de São Benedito! Chegou! Chegou! Muito fairo! Um, dois, três! O rapaz chegou, porra! Pro, rapaz, fairo! Joga! 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 Joga pra cima E bate na palma Tchá! 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 Eu quero ver quem é de Bragança da Grita aí E bate na palminha E bate na palminha E bate na palma Tchá! Tchá! Vem maestro! Joga! Joga a mãozinha pra cima E grita Senhor! Põe a mãozinha pra cima E grita Ei! Vai, vai! Oh! Vai, vai! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Joga! Joga! Ei! Peraí, 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 peraí! Eu tô sentindo a galera de Bragança meio fria, meio calada! Eu quero ver vocês! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Isso! Olha, foi bom! Foi bom! Mas pode ser melhor ainda! Não pode ser! Pode ser, maestro! Bora sim, melhor! Três, dois, um! Agora! Eu vou te achar bora! Quem tá feliz canta Eu estou aqui Nessa garrafa de ti Que bebe pra esquecer de mim Embaixo do balanço consegue Eu estou aqui Agora o caqueado, caqueado, caqueado Caqueado, caqueado, assim Bora pro tibu, pega essa cachorra Bora pro tibu, pega essa cachorra Pega, 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 pega Let's go, baby Lá vai, fogo Brota na treta, na vinha, pega a visão Puta gania, chega, vou lá, caô Pega o senhor e duco, cortina para o céu Cortina para o carro, não fazeu Andou, é o fogo Joga o solpinho, joga o solpinho Joga o solteiro, joga, 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 joga Vem Bate na palminha, bate, bate na palminha Pega, bate, bate na palminha Toma hot fica Toma hot fica Que varão, corial Ah!... Roda, gad하다 Paixona não, porque aqui é só duvada E quando tu ta apaixonada eu não ciro E bota a manjinha na cima E bate na pila minha Jó jô 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 Bora putibu, pega essa cachorra Bora putibu, bora putibu Pega essa cachorra Pega essa cachorra Pega essa cachorra As novinha tão maluca way tão fazendo cacaquear De Neraquuga era bandida que fumava um brassia De Neraquuga era bandida que fumava um brassia Ó Chugasinha Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal E tem nenhum opinião no passinho do E quem tem uma amiga galinha aí, bota a mãozinha pro céu Quem tem uma amiga bandida, bota a mãozinha pro céu Quem tem um amigo corno faz barulho E quem tem um amigo safado prostituto Prostituto, vagabundo, não vai ligar E te ligar em sua chamada, recusar Velho da CL É a rua, eu em casa, naquela cara Tu, 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 tu Fertividade de São Benedito Alô, Fertividade de São Benedito Joga a mãozinha pra cima O som que bate forte Joga a mãozinha pra cima 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 Joga a mãozinha pra cima